e agora acabamos que vamos pessoal aqui à noite a gravar game fixe não para recebi aqui uma uma dica aqui vocês estão aqui a ver aqui no canal aqui no site do game sessions vocês fazem um login aqui vamos criar uma conta por facebook por e-mail pronto tem aqui o grid autosport giveaway grátis é só carregar aqui e baixar eu não vou fazer que já baixei para mim mas quem quiser é de aproveitar é de aproveitar hoje não sei por quanto tempo está disponível não sei por quanto tempo vai estar disponível mas vocês baixam aqui ele está grátis está ok os requisitos mínimos um dual core se chega perfeitamente estou aqui a ver recomendado 4gb de ram um i7 mas um i5 por roda de boa no máximo mas no mínimo dá para vocês jogarem bem não estava aqui a ver se conseguia ver e não está aqui a dizer de jogar eu jogo o jogo cinco minutos pronto e fica sempre aqui na games de fora quer dizer que fica sempre no cana fica sempre aqui no site é tipo steam fica aqui de sempre por isso vocês joguem cinco minutos e eles ativam o jogo pronto e o jogo fica automaticamente aqui para vocês show de bala o jogo é muito bonito não vou por som porque eu joguei show de bala mas se quiserem se quiserem aproveitar a minha dica é muito fácil sair da game station fazem o cadastro e pronto tem aqui o jogo joguem cinco minutos e o jogo fica para vocês grátis aí na vossa game station bom foi uma dica rápida espero que tenham gostado queria agradecer o carinho de todos vocês vocês são show de bola gosto muito de vocês por isso eu recebi esta notificação agora do meu patrocinador eu sou bem de baladas que anda sempre muito atento aos jogos grátis e ele me deu esta dica e eu vim a correr fazer o vídeo para vocês irem baixar o jogo e jogar em cinco minutos não se esqueça tem que jogar cinco minutos para ficarem com eles para sempre na game station depois é só jogar quando vocês quiserem tá bom imagino de abraços fui sim eu 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 eu